o melhor som com muito mais música e no esporte com o escrete do rádio. Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. A partir de agora, programa Alô Comunidade. O dia a dia das associações de bairros, a pauta que vem das rádios comunitárias, notícias de interesse de nossas comunidades que não saem na mídia convencional. Tudo isso e muito mais no Alô Comunidade. Um programa da Sociedade Cultural Posse Nova República e do coletivo de jornalistas Novos Rumos. Alô Comunidade. quatorze horas e dois minutos no relógio digital da rádio Tabajara da Paraíba. Estamos começando o programa Alô Comunidade este sábado. Boa tarde a todas e todos. Aqui fala Fábio Moza, seu dispor em mais uma edição do programa Alô Comunidade que está na grade de programação da Rádio Comunitária Voz Popular da Comunidade São Rafael, aqui em João Pessoa. E também conosco a Rádio Comunitária Acauanda e Aparecida no Alto Sertão da Paraíba. Conosco também Rádio Comunitária Lagoa, da cidade de Lagoa de Dentro. Um alô especial para o pessoal da Rádio Comunitária Mitoa Sul da cidade do Conde no assentamento Mitoa Sul e brevemente também no ar a Rádio Alquimista que vai funcionar ali na comunidade Mussumago aqui em João Pessoa. E ainda conosco a Rádio Comunitária Independente do Timbó, Rádio Rainha da cidade de Itabaiana e também fazendo parte do projeto Alô Comunidade, os companheiros da Rádio Comunitária Diversidade do Jardim Veneza, aqui em João Pessoa. Esse programa é produzido pela Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares, Sociedade Cultural Posse Nova República, parceria Rádio Tabajara da Paraíba, coletivo de jornalistas Novos Rumos e ponto de cultura Cantiga de Niná, da cidade de Itabaiana. Começando dando um alô pro meu cumpade Bala, cumpade Bala que mora lá lá em Jaguaribe, ele está agora no bar de Ivanildo em Jaguaribe. Bala, meu cumpade que ele é um jovem de trinta e sete anos, ele completou ontem esse aniversário com grande festa no bar de Ivanildo. Bala é uma figura muito popular no bairro de Jaguaribe, aqui em João Pessoa. E ele disse ontem que sintoniza as ondas médias da Rádio Tabajara da Paraíba, a melhor a melhor emissora da Paraíba do Norte agora está conosco Bala e todos os amigos. Um ouvinte do Alô Comunidade também que quiser receber CD, nós estamos aqui com CD de Vomera, Vomera e seus netinhos para ofertar aos companheiros que ligarem agora até o final do programa, às quinze horas. Também CND de Penha Cirandeira, Ciranda Raio de Sol, do projeto, do projeto Raízes da Alma, da, patrocínio da Perfeitura Municipal de João Pessoa e Universidade Federal da Paraíba. Se você quiser receber esse CD, a gente vai levar os brindos na sua casa. Portanto, anote aí os nossos telefones da Tabajara, você liga para cá agora, três, dois, quatorze, sete, sete, nove, seis, ou três, dois, dezoito, sete, nove, vinte e oito, ou três, dois, quatorze, sete, sete, nove, sete. Você liga e recebe CD de Vomera e CD de Penha, Cirandeira, Ciranda Raio de Sol, um brinde especial do programa Alô Comunidade. E um alô também para os ouvintes Marcos Macedo de Jaguari, meu compadre Marcos Vinícius, também lá do Jardim Veneza, Marcos Vinícius é um ouvinte especial nosso. Alô para Ednaldo Trajando, alô para Paulo Iremar, na cidade de Cabedelo, um abraço para você, meu compadre, obrigado pela audiência. E também para Antônio Bezerra, lá da Rádio Comunitária Solidariedade, da cidade de Sousa. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Quatorze horas e seis minutos. Nesse momento está ocorrendo um seminário sobre rádios comunitárias, os companheiros estão reunidos neste sábado, durante todo o dia de hoje, lá no auditório do Sintel, ali na Rua Rodrigues de Aquino, está o pessoal das rádios comunitárias da Zona da Mata, aqui da Paraíba, tratando de questões relacionadas com a comunicação comunitária. Tem gente lá de rádio comunitária, pessoal de rádio poste, o pessoal que trabalha com sites, com blogs da internet e também a turma que trabalha com jornais de bairro. Pela manhã se deu a discussão sobre informatização do sistema radiofônico, com a palestra de vários companheiros técnicos, representantes de rádios. O companheiro Severino Ramos, é o coordenador lá da Rádio Comunitária Araçá, da cidade de Mari. Ele relatou suas experiências na emissora com tecnologias distintas, tecnologias da informação. E foi apresentado em formes e a Associação Brasileira de Rádio Difusão Comunitária no Estado da Paraíba, Abraço, representada pelo companheiro José Moreira, abriu a discussão sobre sobre problemas junto ao Ministério das Comunicações e também foi discutida a participação da Abraço no Conselho Digital, também foi colocado questões sobre o enfrentamento com o Ministério das Comunicações, com a Anatel e agora à tarde o pessoal lá, os comunicadores vão tratar da gestão e de legislação de rádio comunitária e também vão falar sobre organização política aqui nas rádios comunitárias da macro região da mata. Eu estou esperando que o companheiro José Moreira ligue para aqui para os nossos estúdios para falar sobre o andamento do seminário, o que é que vai rolar agora à tarde, lá na no Sintel, ali na rua Rodrigo de Aquino, no centro de João Pessoa. Esse essa esse evento está sendo transmitido pela filiada da Abraço, a Rádio Comunitária Araçá FM da cidade de Mari, para quem a gente manda um abraço, um alô especial. Essa essa esse encontro é uma realização da Associação Brasileira de Rádio Difusão Comunitária no Estado da Paraíba e da Associação de Prevenção ADST Aids, Amazona. Você pode ligar para José Moreira pelo telefone 9902-5577 e 8819-5905 para se informar melhor sobre o evento. Portanto, José Moreira, estamos aguardando o seu telefone, Nema, para que você nos conte o que é que está rolando aí no seminário agora à tarde. Para participar é só ligar 321-477-96 ou 321-477-97. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. E estamos aguardando o companheiro Dalmo Oliveira, que ele foi, ele está trazendo a rapper Kaline, Kaline, que lá de Paratybe, que está vindo aqui conversar conosco. Kaline, que vai participar hoje de um grande evento que está acontecendo agora, a partir de agora, lá no bairro do Ernesto Geisel. A partir das duas horas da tarde, começou o evento, o ato cultural Viva Zumbi, Viva Zumbi, que está comemorando o mês da consciência negra e também a gente aproveita para comemorar os dez anos de aniversário da Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares, essa rádio que está sendo construída com a participação da comunidade que ela funciona lá no centro comunitário do conjunto Dictador Ernesto Geisel. É muita festa, viu? Hoje vai ter grupo folclórico Nossa Terra do Sinec, lá do Geisel. Também vai se apresentar o pessoal do Technical Swing do Colinas 2. É, à noite, é lá para as dezenove, vinte horas, entra em cena o Maracatu Pé de Elefante, lá de Mangabeira, que vai fazer uma apresentação juntamente com o Maracatu Nação Maracaíba. Depois se apresenta o grupo de rap feminino Citex S.A. da comunidade do Citex, lá do Geisel. E também tem o rapper Léo Thomas, tem a própria Carline que vai cantar. Tem o grupo de Capoeira Angola Palmares que vai se apresentar daqui a pouco, daqui lá para as quatro horas, o grupo de Capoeira Angola Palmares do bairro do Roger. E na festa também da Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares, no evento Viva Zumbi, vai se apresentar o grupo de Capoeira Angola dançarinas, a dançarina afro Adélia Gomes, vai ter oficina de penteados afro com clariana Cendi e depois vamos ter, e durante todo o evento vai ter o grupo de Economia Solidária Retalhos Beleza do Gramami, exposição de produtos e o Jonas Neto e Diogo Freitas e bandas que vão se apresentar também. A programação está começando às 14 horas, está chegando agora o nosso companheiro Dalmo Oliveira, que vai dar maiores informes sobre o evento Viva Zumbi. Boa tardão. Boa tarde, Fábio, boa tarde ouvintes, alô comunidade, a gente hoje tem uma uma programação especial, Fábio, tendo em vista os dez anos, né, da Rádio Zumbi dos Palmares e em decorrência dessa data e também aproveitando o mês da consciência negra aqui no Brasil, é, nós lá da da Sociedade Cultural Posse Nova República decidimos, é, comemorar isso também na Praça Pública do Geisel e o pessoal já tá lá montando o as tendas, né, daqui a pouco vai começar uma série de atividades na Praça Central do Geisel, Praça Estudante Orlando Geisel, né, deve ser sobrinho do ex-ditador lá no no conjunto Geisel. Quem já tá por lá é Beto Palhano, que não vai vir pra o estúdio hoje. Marcos Veloso deve estar por lá também. Marcos Veloso, que tá dando o apoio também nas filmagens, vai vai filmar o a capoeira, o maculelê, o maracatu e as outras atividades lá na praça. O Fabiana Veloso e Ariston Augusto estão também nos bastidores dessa festa lá no Gás. Daqui a pouco a gente vai fazer um flash ao vivo pra que o nosso companheiro Beto Palhano, se ele inclusive tiver nos ouvindo, ele já pode ligar aqui pra os estúdios pra gente fazer um flash ao vivo, direto lá do local do evento, pra ele dar uma posição de como é que tá o início do Viva Zumbi, que é esse evento aí de promoção da igualdade racial, mas também de celebração desses dez anos de atividades da Rádio Zumbi dos Palmares, que mesmo sem concessão pública, é, continua mantendo suas atividades culturais e de vez em quando também suas atividades radiofônicas, a exemplo do Alô Comunidade, esse programa que a gente transmite todo sábado ao vivo dos estúdios da Tabajara AM e retransmite no dia seguinte, né, posteriormente através do blog da Rádio Zumbi, na internet, esse inclusive, Fábio, eu não sei se eu já comentei contigo, mas nós também inauguramos uma modalidade de comunicação que é inédita aqui no estado da Parébia, pelo menos no meu conhecimento, que os teóricos da comunicação estão chamando de pós-rádio, o pós-rádio é a possibilidade de você estar ouvindo, né, a programação radiofônica a qualquer momento e não só na, no momento em que acontece o, o programa, no caso agora nós estamos ao vivo, mas, é, daqui, quando terminar o programa, nas próximas horas, esse mesmo conteúdo vai estar disponível na internet e o internauta vai poder ouvir esse programa de rádio a qualquer momento, daqui pra frente, em qualquer, qualquer hora, inclusive, fica aí, é, nós temos colocado os nossos conteúdos na, no YouTube, né, que é um site de vídeo, mas que também comporta áudio, por isso nós chamamos de pós-rádio, uma programação que fica a posteriori disponibilizada para os nossos ouvintes. Lembrando que o ato cultural Viva Zumbi, que está ocorrendo lá no bairro do Ernesto Geisel, na Praça Orlando Geisel, tem a realização da Sociedade Cultural Pós- Nova República, em parceria com a Associação Comunitária do Ernesto Geisel, FOPI e a CUFA, que é a central única das favelas aqui da Paraíba, com apoio do Superbox Brasil e do jornal Olhos Aberto, o nosso jornal lá do Geisel, que a gente também produz esse jornal, que é um, que é um órgão ligado à Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares. Apoio também da Sociedade Cultural Pós-Nova República, Rádio Tabajara e também da Secretaria da Diversidade Humana do Governo da Paraíba e a Prefeitura de uma pessoa que também nos está dando um apoio. Pois é, Dalmo, o Pós-Rádio, ele nos tem, abre o leque de ouvintes, nós somos ouvidos em todo o Brasil, no exterior e a gente recebeu uma mensagem, inclusive, do Rio de Janeiro, um ouvinte lá, o advogado Anselmo Pires de Souza, ele ouviu a gravação do programa Alô Comunidade aqui do nosso programa, naquela programa, parece que foi o anterior que eu fui entrevistado o ativista social Felipe Souza, né? Na edição do programa anterior e ele mandou dizer, eu tive a oportunidade de ouvir o programa da Rádio Zumbi, como advogado e sempre combati o que vejo de errado, principalmente quanto a discriminação da população negra dentro desse sistema. Parabéns a todos por ter sempre a coragem de combater a discriminação, mandou dizer o companheiro Anselmo Pires de Souza, que é um ouvinte lá do Rio de Janeiro, advogado. Pois bem, agora são duas horas e dezessete minutos, você está ouvindo o programa Alô Comunidade? Veja bem, Fábio, hoje nós tínhamos agendado uma entrevista, né? Naquela série de entrevistas que nós fizemos esse mês de novembro, o dia de hoje estava reservado para alguns, algumas companheiras e companheiros do movimento quilombola aqui no estado da Paraíba, mas infelizmente nós, por problema de agenda, é, dessas pessoas que nós convidamos, nós não vamos poder fazer hoje, porque a pessoa que viria falar um pouco sobre a comunidade Paratibe, a Mônica, é atual presidente da associação quilombola ali de Paratibe, eu estive lá ainda pouco, mesmo porque em decorrência disso foi que eu cheguei atrasado aqui no programa, mas a Mônica, ela teve um contratempo na família, alguém adoeceu lá na família da companheira Mônica, ela não vai poder dar entrevista hoje, a gente vai deixar para um outro momento, essa conversa com as comunidades quilombolas, convidei também Francimar e Geilza, Francimar, ela coordena uma associação de apoio às comunidades quilombolas no estado da Paraíba, ela tem um panorama muito amplo da questão quilombola na Paraíba e a Geilza é a presidenta, não, ela agora está no cargo de tesoureira da associação de quilombolas de Mituaçu, inclusive é a primeira comunidade quilombola a instalar uma rádio comunitária aqui no estado da Paraíba, mas a Geilza hoje está fazendo um evento também comemorativo ao zumbi dos palmares e disse que não ia poder participar no dia de hoje, de qualquer forma daqui a pouco nós vamos tentar um contato telefônico com a Geilza para ver se ela passa um panorama do que está ocorrendo lá em Mituaçu, o fato é que a gente não vai fazer as entrevistas por conta dessas circunstâncias, mas vamos então ver se a gente faz um contato com essas pessoas para elas pelo menos darem um panorama por telefone daqui a pouco. Vamos dar uma pausa agora para ouvir música, vamos aproveitar e divulgar o CD da Penha Cirandeira, Ciranda Raio de Sol, dentro do programa Raízes da Alma, coordenado por Adéio Vieira e pelo professor Carmélio Reinaldo, a gente vai destacar então um coco aqui desse CD da Penha Cirandeira, que também é coqueira, né? E tem uma faixa que a gente vai destacar agora, agora é na Paraíba tem coco. Luciano, solta aí para a gente, por favor. Música Popular Paraibana de Qualidade Na Paraíba tem coco O mundo vai acabar, mas meu amor é você O mundo vai acabar, mas meu amor é você O mundo pode acabar, mas meu amor é você O mundo pode acabar, mas meu amor é você O mundo pode acabar, mas meu amor é você O mundo pode acabar, mas meu amor é você O mundo pode acabar, mas meu amor é você Você está ouvindo o programa Alô Comunidade Prantei cana marrecana Prantei cana marrecana, deixei a cana na paia Prantei cana marrecana, deixei a cana na paia Ai menina da mamaneira, sustento o cordão da paia Menina da mamaneira, sustento o cordão da paia Você está ouvindo o programa Alô Comunidade Quatorze e vinte e três, quatorze horas duas da tarde Vinte e três minutos no relógio digital da Tabajara AM Você está ouvindo Ciranda Raio de Sol da Penha Cirandeira Temos também o Vomera Que a gente está dando de cortesia para o ouvinte Que ligar agora para o nosso telefone Três, dois, quatorze, sete, sete, nove, seis Três, dois, dezoito, sete, nove, vinte e oito E três, dois, quatorze, sete, sete, nove, sete Você recebe o CD e também um livro de minha autoria Sobre rádio comunitária Quem é que está no ar? Marco Veloso Marco Veloso Meu padre Marco Veloso Diretamente do conjunto Ernesto Geisel Da festa Viva Zumbi Aniversário da Rádio Comunitária Zumbi dos Palmas Boa tarde Marco Veloso Boa tarde Fábio, boa tarde Dalmo Oliveira Boa tarde aos ouvintes do Alô Comunidade Estamos aqui na Praça Orlando Geisel Aqui no Geisel Quando estamos exatamente às quatorze horas e vinte e três minutos Nós estamos aqui E aprontando aqui a infraestrutura para a realização da programação do Viva Zumbi Que o nosso companheiro Fábio, o nosso companheiro Dalmo já andou dissecando aí no programa Alô Comunidade Diga aí alguma coisa que vocês querem saber Estou aqui Vão os artistas que já estão por aí, ô Marcos Quem é que já apareceu por aí? Quais são os grupos folclóricos que a pessoa já pintou por aí? Aqui no momento só um grupo apareceu Mas como a energiza, junto com a prefeitura, chegou um pouco atrasado Eles estão providenciando a energização do local nesse momento Daqui a uns vinte minutos iniciaremos a nossa programação E a feijoada já está pronta ou não? Já está pronta, pronta para ser degustada Meu amigo E é de boa qualidade, viu? Ô Marcos Como é que está a questão das tendas e da roda de diálogo por aí? É, estão Chegando Nesse momento E o pessoal vai Montar esse Trabalho agora há pouco E vai rolar a história da feira cultural O pessoal já está expondo aí O artesanato Já chegou alguém do artesanato O pessoal do penteado afro Já, o pessoal já está chegando Aos poucos Você sabe como é brasileiro, né? É um sol quente Está chegando Mas estão chegando E eu tenho certeza que Todas as Programações que nós Colocamos para esse dia Vai ser realizada Com certeza Um pouquinho de atraso Evidentemente Mas vai ser realizado A contento Ô Marcos Fabiana está por aí Eu queria que ela fizesse Uma parcial do encontro Que a Abraço está promovendo No Cintel Fabiana Nesse momento Ela foi levar Davi em casa E daqui a pouco Ela aparece E nós vamos voltar A falar com vocês Mais uma vez Dentro do programa E com certeza Ela vai dar essa parcial Quem é que está com você por aí? Está o nosso amigo Beto Palhano Que está se aproximando aqui Que vai dar um alô Para o pessoal Do Alô Comunidade E tem o pessoal Da Energista O pessoal Da Prefeitura E o pessoal Do grupo Aqui Tem um grupo Que está aqui Nesse momento Ariston Ariston está aí? Está por aqui Ariston Agora não está aqui No momento Pronto Bota aí na sequência Beto Palhano E depois Ariston Para eles darem uma parcial Beto Palhano Vai falar com você Agora mesmo E nós estamos aguardando O nosso companheiro E aí companheiro Dalmo Ô Palhano Como é que vai? Tudo bem? Tudo em ordem Você está bem de saúde? Estou ótimo E como é que está a história Da feijoada? Está em ordem aí? A feijoada já está pronta Há um tempinho Já está chegando por aqui O pessoal da Prefeitura Já está chegando Para instalar as tendas E colocar a energia E o Diogo Já se encontra por aqui E o carro de som Já está aí? O carro de som ainda não E... Já está chegando Ariston está por aí não? Ariston não Não está se encontrando no momento Ainda não Ariston está ainda lá No Calula Leite Preparando o restante Do material Para trazer para cá Ô Roberto Oi Você esteve hoje de manhã Já passando aí Em alguns estabelecimentos Recolhendo o apoio aí Do pessoal do Geisel Para essa festa Em comemoração A Zumbi dos Palmares E também os 10 anos Da rádio Zumbi dos Palmares Eu queria que você Falasse um pouco De como é que está O movimento Aí no Geisel A expectativa da festa E como é que você Está enxergando Essa mobilização Principalmente relacionada A consciência negra Aí no conjunto Se você desse uma A sua visão E a expectativa Para esse evento de hoje Eu estive em contato Com várias pessoas Que moram aqui no bairro Meus amigos Inclusive Que estão na expectativa Inclusive De participarem do evento Virão Se comprometeram Como a companheira Tânia O companheiro Orlando Que é do Tem um grupo de pagode E várias outras pessoas Todos A expectativa É de que compareçam Que o comparecimento Dos moradores Do conjunto Seja bastante Expressivo Ok Palhano Então quando O nosso companheiro Alistão aparecer por aí Você dá um toque Para conversar Ok A gente quer falar com ele E com Fabiana também Fabiana estamos aguardando Ela foi em casa Deixar o Pequeno Davi E está para retornar Para cá Para a praça Tudo bem Qualquer novidade Dá um toque aqui Para o telefone da rádio Ok Ok 14 horas e 29 Quem está aniversariando Também É a Anatel Está completando 15 aninhos Anatel Aí você dá uma Uma rápida busca Na internet Aí você vê a relação Da Agência Nacional De Telecomunicações A famosa Anatel O relacionamento Dessa agência Com as rádios comunitárias Os companheiros lá Do seminário De rádio comunitária Que está rolando Lá na sede do Sintel Que está sendo promovido Pela Abraço Paraíba Pela manhã Discutiram Esse relacionamento Até um pouco Injusto Da Anatel Com as rádios Comunitárias Que é um grande Problema para a gente Para os comunicadores Populares São recorrentes As reclamações De que a agência Tem reprimido Tem atacado Tem multado E tem fechado Muitas emissoras Populares Por esse país Afora Inclusive aqui Na Paraíba Inclusive usando Da força Contra Essas iniciativas De grupos Pessoal que busca Um espaço No aspecto Eletrônico Que acredita Poder pôr em prática Seu direito De exercer A liberdade de expressão Então a Anatel Está completando Quinze anos E a gente Não resolveu Ainda esse problema De afirmação Da cidadania Pelo direito A informação Temos ouvido? São quatorze horas E trinta minutos Vamos ter agora O espaço Para a propaganda Institucional Daqui a pouco A gente volta Com o Alô Comunidade Você está ouvindo O programa Alô Comunidade ZYI seiscentos E oitenta e nove Rádio Tabajara Superintendência De Rádio Difusão Transmitindo Em mil cento e dez Kilohertz Com dez mil watts De potência Rádio Tabajara M De segunda a sexta-feira Das dezessete às dezoito Sou um repentista Foito no ritmo Da regra inteira Nesta pátria brasileira Quase em toda redondeza De caber dela Princesa Cagazeira Civiara Programa Na Tabajara Dos câmpicos Da natureza Programa Na Tabajara Dos câmpicos Da natureza Ofertas de arrasar Você encontra no aniversário O açaí Mortadela tubular De frango Friato Peça quilo Dois e setenta e nove O quilo Requeijão composto Raio de luz Quatro e setenta e nove Abisnaga Com um quilo e oitocentos gramas Creme de leite Italac Um real e nove centavos O tetrapaque Com duzentos gramas Ofertas válidas Para esta sexta e sábado Na Rua de Ordenes Tianca Água Fria Próximo ao estádio Almeidão Açaí Toda segunda-feira A partir do meio-dia Na Rede Tabajara Sate Fala Governador Espaço onde você opina E fica por dentro Dos projetos e ações Do Governo do Estado Fala Governador Toda segunda-feira A partir do meio-dia Na Rede Tabajara Sate O som do novo tempo No melhor som Com muito mais música E no esporte Com o escrete do rádio Tabajara Bom motivo para se ouvir rádio Você está ouvindo o programa Alô Comunidade São quatorze horas Quatorze e trinta e dois No relógio digital da Tabajara M Nós temos aqui A companheira Viviane Que está no ar Ela vai entrar conosco Para falar sobre Ela é da Associação de Prevenção ADST AIDS Amazona E ela vai falar Sobre o seminário De rádio comunitária Que está rolando No auditório do Sintel Boa tarde Viviane Boa tarde Aos ouvintes Do Alô Comunidade Da Rádio Tabajara É com muito prazer Que a gente está Entrando em contato Com vocês agora Para fazer a divulgação Do seminário De comunicação comunitária O seminário Está acontecendo hoje Durante o dia todo Aqui no sindicato Sintel No centro da cidade De João Pessoa E o objetivo É discutir Os novos caminhos E as novas tecnologias Das rádios comunitárias Nós estamos com No processo formativo Com essas rádios No objetivo De promover o debate Sobre essas novas tecnologias E também fazer Uma troca de experiência Com essas rádios comunitárias Que atuam na região Na macro região Da zona da mata Aqui Do nosso estado O que rolou A discussão Que se deu aí Foi o que rolou aí Viviane Pela manhã A discussão Que se deu aí No seminário Nós estamos com Um público De cerca de 50 pessoas Integrantes Da exposição Da exposição E fortalecendo E fortalecendo A tarde a gente A gente está discutindo Um pouco Da legislação Da rádio difusora E fazendo um olhar Para a região Da zona da mata Quais são as rádios Que atuam Quais os avanços E dificuldades Dessas rádios Nessa localidade Viviane Você está no local Do evento Agora Estou sim Estou participando O dia todo Dos debates A gente queria ver Se conversava um pouco Com o Ramos E com o Moreira Também Se eles puderem Fazer uma falinha Aqui para a gente Para contar um pouco A visão deles Do evento E a gente também Estava acompanhando A parte do evento Pela Pelo Twitter Na verdade Vocês estão transmitindo O evento Online Isso Pela internet Eu queria que você Desse o endereço Para os nossos ouvintes Se alguém quiser Acompanhar o restinho Da tarde E também Eu queria que você Fizesse uma fala Sobre a visão Da Amazona Viviane A importância Que vocês Vem Na Na comunicação Comunitária Já que vocês São uma ONG Especialistas Nesse tipo De investimento Social Como é que A Amazona Tem utilizado Essa comunicação E por que Estratégicamente Vocês preferem Divulgar As ações De vocês No ambiente Da comunicação Comunitária Pois é A Amazona É uma ONG De prevenção A AIDS Que atua 16 anos Aqui no Mais especificamente Na região Metropolitana De João Pessoa E aí Desde 2002 A gente começou Parceria com Organizações sociais Populares Locais Para trabalhar A questão da saúde Da promoção A saúde E essas Organizações sociais Populares Colocaram Esse intuito Também Delas De estarem Abrangendo As lutas Locais De uma forma Mais sistemática E produzindo Conteúdos Da própria Vivência Da comunidade E aí sugeriram Um meio Que seria Através Da comunicação Da implantação De rádios Difusoras Comunitárias Através Do projeto Fala Garotada Nós começamos Essa atuação Implantamos As rádios Difusoras Só que esse trabalho Ele foi crescendo Dentro das comunidades E algumas Delas Pensaram E começaram Um processo De organização Para torná-las FM Comunitária Então começaram Todo o processo Legal E aí a gente Começou também Nessa luta Pela democratização Da comunicação Como isso Deveria Acontecer É uma luta Nacional É uma luta Grandiosa Que está se fazendo Nós tivemos Aí no ano passado As discussões A nível nacional Através da conferência De comunicação A primeira Conferência E a importância De quem está Nessas localidades Que está produzindo Com a própria voz Da comunidade Que tem informações Locais Que está pensando O desenvolvimento Dessa localidade Daquela comunidade Envolvendo os jovens Acho que As rádios comunitárias Elas têm também Esse papel Social muito forte Principalmente Com a juventude Que é um espaço Onde esses jovens Eles estão produzindo Estão se capacitando Estão conversando As problemáticas Que acontecem Na realidade Juvenil Dentro da sua comunidade Interagindo com a comunidade Então A Amazona Abraçou Essa causa Da defesa Da democratização Da comunicação E para nós Também é uma forma De levar A prevenção A AIDS Através desse canal De comunicação Que são as rádios comunitárias Viviane Oi Quem foram as pessoas Até agora Que fizeram intervenção Aí no seminário Que fizeram palestras Quais foram as pessoas? Nós tivemos A abertura Com o pessoal Da Do Centro Popular De Comunicação E Cultura CTC Que atua na comunidade São Rafael Daniel falou Um pouco Dessa experiência Da rádio comunitária Na era digital Nós tivemos também Um aluno Kim Melo Lá da UFPB Que falou também Nesse sentido Da questão Das novas Tecnologias E como a universidade Vem atuando Nesse campo Também Somando força Com os movimentos Sociais E aí com A comunicação Comunitária Nós estamos agora No momento Com a fala Do professor Custódio Da UEPB Que também atua Tem uma atuação Grandiosa No estado Da Paraíba Nessa área Tem projetos De extensão Com a UEPB E os alunos Envolvendo Uma grande parte Do setor De comunicação Da UEPB E também O pessoal da Aracá FM O Severino Ramos Está compondo A mesa Para fazer Esse debate Nesse momento Ok Viviane O espaço O endereço O endereço Garotá Garotá Garotada Solidária Que é patrocinado Pela Petrobras Pelo programa Que é a rádio Nós só temos Nós só temos O evento O evento Não é só Para as rádios Da Abraço É aberto É aberto Viviane Eu faço Uma ligeira análise Por que Uma cidade Tão grande Como João Pessoa Só temos Uma única Rádio comunitária Outorgada E assim mesmo Que tem até Vergonha De dizer Que é rádio comunitária Que análise Você faz disso Pois é A gente sabe Que a luta Para a questão Da democratização De comunicação Na linguagem popular É uma luta De cachorro grande A gente sabe Que mexer Com essa questão Da comunicação No país É mexer Com oligarquias Com grandes empresas E aí Eu acho Que isso tudo É refletido Nosso município Isso é muito forte Né Por que Que a gente Só tem Uma rádio comunitária Será que não tem Nenhuma outra Organizada Que tenha pedido Tem sim Nós temos Essas três Nós temos Conhecimento Da atuação Da rádio Fomos parceiras Também Da Zumbi Do Palmares No Gás Temos outras Iniciativas Que se organizam Que representam A comunidade Que estão Com pedido De concessão No Ministério Da comunicação Mas infelizmente Essa Essa Coisa Essa Legalização Ela é Muito lenta O processo É muito lento E demora Muito A ser concedido E aí A gente A gente Sabe Que tem Outros Interesses Em jogo E a gente Acredita Que democratizando A comunicação Que o direito A comunicação É o direito humano De todo cidadão Então Essa luta Ela é grandiosa Eu acho Que aqui No Estado A Abraça Faz essa discussão Traz essa questão Para a arena local Nós tivemos Também Uma Uma iniciativa De discutir Isso Localmente Se poderia ser Feita uma concessão A nível de município Foi formulada Uma lei Que infelizmente O processo Ainda está na justiça Tramitando No aspecto legal Então A nossa análise É de que Realmente Muitos interesses Estão em jogo Que a população Precisa cada vez mais Se organizar E levantar Mesmo essa bandeira De democratização Da comunicação Para ver se a gente Avança Ok Viviane Me diz uma coisa Esse é um evento Aqui na região Do litoral Mas Pelo que eu estou sabendo A Abraça Pretende realizar Coisas semelhantes Outros eventos Em outras regiões Do Estado Você está com Você tem noção Dessa programação E se vocês vão participar De outros momentos Além desse É Agora no período Da tarde A Abraça está fazendo Um pouco Desse calendário Para uma ampliação Dessas discussões Em outras regiões Do Estado Também A programação Vai ser feita Aqui Está sendo discutida Também com representantes De outras regiões Para fechar Esse calendário Foi feito Agora também O contato Com a UEPB Com o projeto De extensão Que está sendo realizado Pelo departamento De comunicação Da UEPB Que também é um processo Formativo Para as áreas Comunitárias No sentido De envolver Cada vez mais A comunidade Os segmentos Organizados Dentro dessas Comunidades Que está se somando A abraço O projeto É um projeto De capacitação De recursos humanos Nas áreas Comunitárias Do Estado Da Paraíba E novas formas De protagonismo E participação Social e cultural São em torno De 16 horas De formação Com cada rádio Dessa E o professor Custódio Está aqui também Para fazer Essa programação Para 2013 Essas ações Estarem sendo Estendidas Para o Estado Da Paraíba E outras regiões Também Viviana Eu não sei Se vocês Já têm Essa informação Ou se já discutiram Isso no seminário A Câmara dos Deputados Acaba de aprovar A descriminalização De potência Inferior a 100 watts Para a rádio difusão Quer dizer Nós estamos livres Para atuar Com os nossos Transmissores de rádio Comunitária De 25 watts A medida provisória Foi enviada Pelo presidente Da Câmara dos Deputados Ao senador José Sarney Vai passar agora Pelo Congresso Nacional E certamente Vai ser aprovada E muda A lei Número 4.117 Que passa a vigorar Com a seguinte redação Constitui crime Executar serviço De rádio difusão Em potência Superior A 100 watts Quer dizer Nós que operamos Com potência De 25 watts Podemos botar Todo mundo Botar as rádios no ar Você por favor Passe essa Boa notícia Para os companheiros Ah com certeza Essa é uma conquista Eu acho que já é fruto Dessa discussão Que está acontecendo No país inteiro Foi uma iniciativa Também da conferência De comunicação Que bom que passou Na Câmara Vamos torcer E fazer pressão Também para que passe No congresso Com certeza Estarei transmitindo A informação agora Para o pessoal Que está aqui Nessa capacitação Nós estamos conversando Com Viviane Da Associação Amazona Viviane Muito obrigado E daqui até 15 horas Nós estaremos aqui No ar com o programa Alô com o Dade Se você tiver outras informações Pode ligar para o programa Ok Ok Muito obrigada Pelo espaço A gente manda Um alô especial Para minha querida amiga Artista plástica E poeta Jandira Luceno Que está escutando o programa E agora são 14h48 Vamos passar para o Música Popular Paraibã De qualidade Rodando mais uma faixa Da Ciranda de Vomera E se você quiser Esse CD De Vomera Como brinde Você liga pedindo A cortesia A gente vai levar Até na sua casa É 32147796 32187928 Ou senão 32147797 Você liga E a gente vai levar 14h49 Vamos lá Vomera Com a sua Ciranda Música Popular Paraibã De qualidade Ciranda Terra de São Saruê Terra de São Saruê É terra de sem morar Feijão brota na raiz Banana no mangara Abrantando no lageiro Da espiga de virar Terra de São Saruê É terra de sem morar Feijão brota na raiz Banana no mangara Abrantando no lageiro Abrantando no lageiro Da espiga de virar Na terra de São Saruê Bandei uma carreira de caju Da carreira de caju Só brotou um caju só Quem comeu esse caju Foi um passo roxinó Quando o quarto A voava E cumpria a luz do sol No rei de São Saruê Eu peguei um camarão No casco dele eu guardei De coqueiro de feijão Os pescadores me disseram Não são dos maiores não No rei de São Saruê Eu peguei um aruá No casco dele eu guardei Cinco arquebos de sá Os pescadores me disseram Não são dos maiores que há No rei de São Saruê Eu peguei uma pinhaba Da queixada da pinhaba E sem batendo de roupa Vadinha sem mulher Não olhavam mais as outras E com distância de sem braço Fiz o quadrado de roupa E com distância de sem braço Fiz o quadrado de roupa Você está ouvindo o programa Alô Comunidade Agora são 14 horas e 51 minutos Você está de volta com o programa Alô Comunidade A edição de hoje número 76 É 76 com a programação especial Os 10 anos aí da Rádio Zumbi dos Palmares E também dentro da comemoração Do mês da Consciência Negra No dia de hoje nós estamos com parte Da nossa equipe No conjunto Ernesto Geisel Na Praça Central do Geisel Onde daqui a pouco Começam a série de atividades Dentro de uma programação especial Para o mês da Consciência Negra Nós estamos na linha Mais uma vez Com Fabiana Veloso E Marcos Veloso Direto do local do evento Boa tarde Fabiana Como é que está a movimentação aí? Boa tarde Dalmo Boa tarde Fábio Estamos aqui nos preparativos Na organização do evento Estamos com algumas dificuldades Com relação às tendas A montagem das tendas E as cadeiras Que parte das nossas solicitações Foi para a Prefeitura Municipal Mas até agora Estamos aguardando Porque não chegou Estamos tendo a dificuldade Também por conta Da telefonia Oi Que também está Sempre funcionando A Oi caiu Estamos aguardando ainda Contato do pessoal O pessoal da CENFRA Chegou aqui Já está instalando O ponto de energia O som Tudo já está sendo encaminhado Mas realmente Precisamos da tenda Para colocar a exposição Das mulheres Do grupo solidário De Gramami Elas já chegaram Fabiana? Elas estão chegando Uma parte já chegou E uma outra parte Está vindo Para cá Fabiana Você como Presidenta aí Da Sociedade Cultural Pós Nova República Qual é a importância Desse tipo de evento Numa comunidade Como essa aí No Ernesto Geisel E também Abrangendo As comunidades adjacentes Aí na Zona Sul De João Pessoa A importância Além de tudo Da questão cultural É de agregar As comunidades também A população E também Os bairros vizinhos As adjacências Ao Geisel E outras pessoas Também vêm Então A temática Racial Que nós Estamos discutindo O ponto principal O ponto chave Desse evento Que se chama Viva Zumbi Que é Em homenagem Em homenagem Em homenagem não Em Como é que eu diria Em comemoração Ao dia da consciência negra Então Você está me ouvindo Estou ouvindo sim Pode continuar Porque eu não Estava sem retorno Então Então Mês da consciência negra Estamos comemorando Hoje No dia 24 O dia da consciência negra No dia 20 É o dia do aniversário Da 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 Rádio Zumbi Aniversário de 10 anos Então Também estamos comemorando Aniversário de 10 anos Da Rádio Zumbi Fabiana Me diz uma coisa Vocês tem Programaram aí A questão da roda De diálogos Qual é a intenção Da Da sociedade Cultural Pós Nova República Em estar aprofundando Essa discussão Principalmente No que tange Ao racismo Estrutural Na nossa sociedade Qual é a intenção Do Da entidade Nessa discussão Olha O estatuto Da Da sociedade Cultural Pós Nova República Ele Ele Atende Essa demanda Ele Contém No seu estatuto O combate Ao racismo E A todos Os preconceitos Em geral Então Nós estamos Atendendo O nosso Estatuto Contemplando O nosso estatuto Com esse evento E com outras Atividades que a gente Faz também Inclusive O programa Alô Comunidade Costuma Veicular Frequentemente Essa temática Racial Então Eu acho que Estamos Atingindo Os nossos objetivos Com A posse Com a Alô Comunidade Com o jornal Olhos Abertos E com a Rádio Zumbi Ok O Ariston Está por aí Fabiana Não O Ariston Nesse momento Não está Queríamos ouvir A impressão Também Ele que faz O centro Comunitário Do Conjunto Geisel A Kaline Estava Ainda pouco Representando A Cufa Mas ela acabou Ela teve que sair Agora Eu deveria ter chamado Para cá Mas Estou resolvendo Estou realmente No meio Dessa Desse momento De organização Então Às vezes Fica difícil De a gente Articular tudo Tudo bem Então Obrigado Pela participação Obrigada Daqui a pouco A gente está aí Está ok Estamos aguardando Abraço São 14 horas e 57 minutos Nós temos um ouvinte no ar O nosso companheiro Marcos Antônio O ouvinte Que ligou aqui Que ele quer receber A cortesia do disco De Vamera Alô Marcos Antônio Que mora lá no Cristo Boa tarde Marcos Boa tarde companheiro É um prazer Falar aí mais uma vez A Tabajara Já que eu às vezes Participei Mais na parte de esporte E eu ouvindo aqui vocês É Eu me relembrei aqui O tempo que eu passei De sindicalismo Com o Marcos Velhoso Você é bancário Você é bancário não? Fui bancário Eu e ele A gente foi bancário Eu tanto fui do lado do PT Quando era no tempo de Palhano Como do lado de De Marcos Velhoso Que era A parte ali da Federação É que eles eram Adversários Realmente Mas eles estão juntos lá Eles estão juntos Na festa do gajo Viu? Começa às dezenove Às dezoito horas E estão esperando você lá Marcos Antônio E o nosso companheiro Beto Palhano Já estão lá Prepararam uma feijoada E estão esperando você Para relembrar os velhos tempos De sindicalismo Viu Marcos? Com prazer Com prazer Eu vou estar lá E dizer para você Que eu fico até surpreso Sabe porque O PT assumiu aí A liderança do país Rapaz A gente pensava Que ia ter Uma facilidade maior Mas os poderosos São assim mesmo Então Eu não sabia Que vocês estavam Tendo tanto Impressível aí Para impor Para implantar O sistema comunitário De rádio Porque é muito difícil Lutar Não é só vocês não A parte da energética Também A gente teve aí Uma audiência Na Assembleia Com o problema Da Energiza Com o problema Do sistema de telefonia Com essas agências Quer dizer A gente vê que Essas implantações Foi no governo passado Fernando Henrique Mas agora O PT tem que ser assumido Lutou tanto Para chegar lá Tem que impor Porque está com poder Na mão na verdade Pois é Marcos Para que melhore O povo ainda não chegou No poder infelizmente Poder para pobre É complicado É Mas a gente já está falando Até aí na Tabajara A gente chega lá Pois é Já é um avanço Não é companheiro Muito obrigado Pela participação Marcos Antônio Continue nos ouvindo É um prazer Ter você como nosso ouvinte Ok Um abraço Obrigado Marcos Agora são 2 horas e 59 minutos E tem um recadinho aqui Da Prefeitura Municipal De João Pessoa Através da Secretaria Executiva Da Ouvidoria Geral Do Município Que tem a honra De convidar Os munícipes Para participar Do lançamento Da campanha Faça Bonito O Certo É Respeitar Que tem como objetivo Estimular a formulação De denúncias Contra o assédio moral A homofobia E o racismo Institucional O evento O lançamento Da campanha Vai ocorrer No auditório Da OAB A Ordem dos Advogados Do Brasil Seccional Paraíba Que fica ali na rua Rodrigues de Aquino Número 37 Pertinho ali da Praça Dos Três Poderes Aqui no centro Da capital O evento ocorre Nesse dia 5 de dezembro É uma quarta-feira A partir das 8h30 Da manhã Também tem o apoio Da ouvidoria municipal Da Secretaria De Mulheres Do município É Da organização Nós Podemos Paraíba Ligada A ONU Né E também De vários movimentos Sociais negros Aqui no estado Da Paraíba E do movimento LGBT Todos unidos Aí Nessa discussão Do assédio moral Da homofobia E do racismo Institucional Então não perca No dia 5 agora A partir das 8h30 No auditório Da OAB O convite está feito E a gente agradece Então o pessoal Da Prefeitura Para estar Nos convidando Na verdade E divulgando Essa importante Atividade Na primeira semana De dezembro Rádio comunitária A nossa força É a nossa voz São 15 horas e 1 minutos E aqui a gente encerra O programa de hoje O programa Alô Comunidade Lembrando que daqui a pouco Começa a grande festa O evento O ato cultural Viva Zumbi Lá no bairro Ernesto Gás Na Praça Orlando Gásel Eu queria também Antes do final Mandar um alô Especial Para Edley de Vilaça Companheira do Rádio Jornalismo Aqui De João Pessoa Que está também Atuando Na Ali na região Do Engenho Novo Aqui também Na zona rural Zona surrural Aqui da capital Junto Ao pessoal Da associação Do Canto Do Irapuru Aí No vale Ali perto Do vale Do Gramami Naquela região Rural Aqui da nossa cidade E é também Uma associação Que está iniciando A discussão Para implementar A sua Rádio comunitária Ali no Engenho Novo Na região do Engenho Novo E Gramami Edley de Vilaça Também Entrando aí Nessa luta Pela democratização Da comunicação No estado Da Paraíba Um abraço A todos A gente vai trazer Notícias Desse evento Que acontece Agora à tarde No Geisel No próximo programa Sábado que vem Nesse mesmo horário Aqui Pela Tabajara M Um abraço A todos O programa de hoje Teve o auxílio Aqui na sonoplastia Do Luciano Júnior Que está sempre Nos auxiliando Aqui na parte técnica Um abraço A vocês Até a semana Que vem Aquele abraço ZY689 Rádio Tabajara Superintendência De Rádio Difusão